Quando eu comecei a perceber que o que eu gostava e que fazia sentido pra mim era esse tipo de fotografia, onde eu tinha esses tons mais pastéis, mais tranquilos, nem sempre claros, tá? Porque todo mundo fala assim, ah, você tem muito essa pegada mais clara e tal, mas não necessariamente mais claros, porque eu uso muito fundo preto, isso não é claro, é preto. Eu uso bastante bege, às vezes até marrom. É a percepção das pessoas em cima do meu trabalho. Então, o que eu acho que eu defini são algumas palavras que fazem parte da minha identidade visual. Eu tenho três palavras que eu defini que a minha fotografia tem que seguir. A primeira delas é que ela tem que ser muito limpa, muito simples. A segunda palavra é que a minha fotografia, ela tem que ser, ela tem que passar uma coisa natural. Então, ela tem que traduzir pegada natural. Uma imagem que vai transmitir uma sensação muito natural. Então, trazendo o exemplo do bebê, vai parecer, porque ele é de fato está, muito relaxado, muito natural, muito à vontade, numa pose muito orgânica, quase como se ele estivesse dentro do útero. Todas essas características estão dentro dessa palavra natural. Então, a minha foto tem que ser simples e vejam, simples não quer dizer fácil, simples pode ser uma coisa difícil de fazer. É uma coisa que leva tempo, mas a minha linguagem, a minha identidade, ela tem que ser simples. A minha foto tem que ser simples e natural. Eu estabeleci que ela tem que ser sempre nesse padrão bem natural. Então, com isso, eu fiz algumas diretrizes para eu ter esse estilo de fotografia e para que o público me reconheça dessa maneira. Eu não estou dizendo que essa é a maneira que você tem que fazer, porque, de repente, você vai criar uma identidade fotográfica que combine com você. Porque o mais importante é que ela traduza, de fato, a tua vocação mesmo, a tua natureza, né? Uma coisa que salta de dentro de você, que brota, aquilo que te faz bem, que te move, que te toca, sabe? Isso é a tua verdadeira personalidade e é isso que você vai trazer para a tua fotografia. Então, por isso que eu falei que isso leva um tempo. Porque quando você está construindo a identidade, você ainda não sabe exatamente como você vai fazer, o que você vai resultar lá na frente. Você pode até saber que você não gosta, mas você ainda está num processo de busca, de autodescoberta.